Ai, merda! Eu acho que eu tô totalmente, completamente apaixonada pelo Kuju! O quê? Não pode ser! Eu gosto dele! Eu amo ele! Tipo, ah, vai amar ele! Mas, ai meu Deus, ele não para de falar com a avó dele! Espera, espera, espera aí! Nossa Senhora, ele é tão adorável! Eu amo o Kuju! Cara, isso cansa! O que que eu vou fazer? Ai, o que que eu vou fazer agora? Ai, Kitagawa, você tá com fome? Eu... O quê? Eu quero morrer!